Oi gente, começando um vídeo aqui no canal, um vídeo meio tremendo, acabei de colocar um sal na boca, a impressão tava muito baixa, tô tremendo ainda na verdade, ó, e tô indo agora lá pra casa da minha mãe, deixar o netinho lá, porque eu vou no hospital, ah, são 9h40 da noite e vou lá pra minha mãe, nossa gente, eu tô tremendo demais, amor, e eu vou deixar o netinho lá porque eu quero ir no hospital, pra me pedir pra ir no hospital, né amor, eu tenho 30 a feio, né amor, porque eu tenho vezes que eu tô morrendo e não quero ir no hospital, gente, e eu tô com bastante infecção de urina, eu já sei que é isso, porque eu tenho sempre, né, então a gente já tem a menor noção de como é que é a dor, então, antes eu já sabia que eu tava com infecção de urina por cor de xixi, cheiro, e algumas dorezinhas também, incômodos, aí a médica foi e passou um remédio, eu enrolei pra comprar um remédio, né amor, e hoje o trem apertou, viu, desde cedo, desde cedo eu tô com dor, e aí agora à noite o trem ficou feio, aí eu vou, ó, o netinho tá aqui, e aí eu vou pro hospital, gente, não vou fugir não, só que a gente nem jantou ainda, a gente vai passar ali e comprar uma jantinha pra comer, e tô indo, tem que levar o que, amor, cartão do SUS só? Cartão do SUS? E o cartão da família, né? Não, acho que é só o cartão do SUS, eu não tenho cartão do SUS, eu tenho só aquele número, você lembra, né? Tá, eu joguei lá no carro aquele dia, tá na sua carteira, não tá? Então é isso, amor, pega uma madeira, traz o neto, e a gente tá indo, leite lá tem, e eu vou levar vocês comigo, gente, eu tenho certeza que eu vou posar lá, ou então passar uma madrugadinha assim, porque eu quero que eles me dêem um remédio na veia, porque, igual eu falei pro Paulo, remédio na veia é sal, Sara, né gente, vocês lembram? Compartilhei tudo aqui com vocês quando eu tava grávida e tive infecção de urina, pusei lá dois dias, fiquei três dias no hospital, duas noites, por conta de infecção de urina, mas saí de lá 100% boa, né gente? E é isso que eu quero, quero que eles me dêem um remédio pra me sarar 100% e soltar pra casa sem dor. Pessoal, eu deixei o neto lá na minha mãe, ela tá gravando live, mas eu deixei ele lá, cheguei lá assim, de fininho por trás, entreguei o netinho pra ela, expliquei pra ela que eu tava em um hospital, E agora são 9h57, a gente vai tentar comprar uma jantinha pra comer, porque aqui na minha cidade a gente tá fechando tudo às 10h, né, então, vamos ver se dá tempo de a gente comprar uma jantinha. Se comprar, a gente vai pra lá, até a gente ser atendido, a gente come, né, mesmo se for atendido rápido, depois eu posso comer também. Então é isso, gente, quando eu chegar ali na jantinha, só vou pedir mesmo, na janta, com um espetinho, né, e ir pro hospital. Pessoal, tamo com a nossa jantinha aqui, eu e o Paulo estamos revoltadíssimos, porque eu e lá onde a gente comprou, não colocou o espeto tudo, olha aqui, só tem a metade desse pedaço, cadê a outra metade que tava no meio do espeto? Caiu no chão, será ele? A do Paulo, do Paulo é de contrafilé, ó. Hum, posso pegar um espetinho seu? Acho que esse aqui é do meu, hein? Hum, hum, tá achando. Vamos comer agora. Tô entrando aqui no hospital. Oi, Paulo, tem que fazer cara de coitadinha pra ver se eles me dão moral e atende, porque é difícil, mas... Pra me pedir, pra me levar uma agulhada, eu tenho que tá muito doido, muito doido, né, amor? Muito ruim. Será que azar minha língua? Cago de medo, cago de medo de agulha, muito. Será que azar minha língua? O Paulo mordeu a língua. E, gente, eu perdi o medo de agulha na gravidez, de tanto exame, de tanta coisa, nem um tchum mais pra agulha. Mas agora que passou a gravidez, já tem oito meses, tem oito meses que eu não levo uma agulhada. Tô cagando de medo. Gente, eu tô tonta, o coração tá acelerado, mas diz que é normal. Gente, tô indo aqui pro carro, nossa, mas as moças a cada uma é mais sem educação que a outra. Não consegui gravar nada lá. Eu não tava conseguindo fazer xixi de jeito ou maneira, porque não conseguia, não conseguia, bebi água e não conseguia. Elas acham que é brincadeira, né, gente, tá zoando com a cara delas que eu posso fazer e eu não tô fazendo o que eu quero. É que seu resultado de exame não vai sair, então eu não posso fazer, eu também quero que saia. Porque demora pedir, né, e aí aconteceu que eu fiz xixi uns cinco minutinhos depois que a biomédica foi pro outro lado, né, pro outro pavilhão do hospital e eles não recolheram meu xixi, só pegar três horas da manhã. E agora eu vou contar pra vocês. E aí, pessoal, me deram um buscopan na veia. Depois disso, vieram colher o sangue e a urina, né, mas ficaram... Mas aí elas ficaram insistindo pra tirar, pra me fazer xixi, mas eu não consegui. O Paulo foi lá falar pra ela, né, amor? Não, moça, não tá conseguindo. Não, eu fiquei um tempão dentro do banheiro, né? Nossa, gente, foi muito difícil fazer, muito. Foi numa hora bem aleatória, a gente falando assim... Nossa, é meia-noite, eu preciso divulgar o trem da Ibera. E o xixi veio. Mas é isso, gente. E aí eu consegui fazer xixi e elas ficaram lá, me deixaram lá. E agora eu cheguei lá na médica, na médica mesmo, né. Quem me atendeu não foi a médica, foi a residente. Mas eu cheguei na médica e falei, doutora, pode tirar esse soro da minha mão, porque senão eu não vou conseguir nem relaxar e descansar, porque só vai chegar a 3 horas da manhã o meu exame. Ela olhou pra mim e falou assim, quem te disse que vai chegar a 3 horas da manhã? Não vai chegar a 3 horas da manhã, daqui a pouco tá aí, nesse tom, gente, na melhor gostaria. Com gente lá ainda. Aí eu falei assim, a própria biomédica, a outra enfermeira escutou e já veio falar pra ela. Então, gente, a doutora em si achou muito ruim, que vai demorar isso tanto, eu também, né, mas assim, não tenho culpa. E aí a enfermeira falou assim, não, então eu vou tirar de você, porque nem... E ela sabia que ia chegar a 3 horas da manhã, por que que ela não me tirou antes? Só porque eu fui lá pedir de novo pra doutora, não pedi pra enfermeira, pedi pra doutora. E aí falou que eu podia tirar, sim. Aí ela falou assim, seu marido tá lá no carro. Eu perguntei se eu podia esperar aqui no carro com ele, né, já que ela falou assim, pode, deixe que você não vai embora, porque 3 horas chega seu exame. Hum, eu acho que eu vou pra casa dormir, 3 horas eu volto, né, amor? Eu acho que não, né, eu não. Então, ela falou que podia ficar aqui, e que se a doutora ficar se voltava, eu tô aqui, ó, tirou o sangue de cá, né, e furou de cá. Só que eles deixaram a agulha dentro, né, não é aquele caninho, quando é medicamento é agulha. Ela falou assim, vai ter que chorar de novo depois. Eu falei, tô bem, né, amor? Vai até 3 horas que a mão dura, assim, esticada lá, né? Agora que é meia-noite e meia, eu já tô com a mão, assim, desde umas 10 e pouco. É isso, gente, agora eu tô aqui no carro, esperar chegar os exames de sangue, o de urina. Ainda nem foi pra lá. O de urina só vai 3 horas da manhã. E é isso, gente. Estou aqui de castigo, né, amor? Vai demorar? Vai demorar. Gente, são 3 da manhã, fiquei no carro até agora, daquele povo de agora à noite, eles não querem trabalhar, não. Fui ali, ficou bonito na minha cara, ainda que eu voltei lá 3 da manhã, assim que ela falou, não vai embora, não. Não, ninguém te disse isso, senão você entendeu errado. Tô de morro pra casa, porque diz que não tem os olhos, mas não é pronto, não, nada. Não adianta olhar, que não sei. Ah, foi embora, gente. Nossa Senhora. Eu dormi no carro, tô pregando o olho, morre em sono. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Gente, cheguei em casa, hoje é algo muito ruim. Eu não tô aguentando de ver. É outra dor, não é dor, não. De infecção de urina, é uma dor diferente. Eu acordei com essa dor, tô tentando ficar aqui um pouquinho, antes de voltar lá no hospital, mas não dá. Nossa, gente, o céu tá muito forte. E o Paulo tá trazendo o remédio pra mim, e já vai me levar pro hospital. Caramba, eu tô indo demais. Eu tô olhando todinho, dando calafrio. Ah, não, eu vou escovar o zente agora. E vambora. Paulo tá só escovar o zente, escovar o zente. E a gente já tá aqui. Ai. 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 Credo. Onde que eu vou ver essa dor? Gente, acabei de chegar na porta. Eu liguei a porta devagarzinho, mas eu tô com muita dor. Eu já tô na frente logo, tô com tanta pressa. Ai. Correto mais. Pessoal, chegamos, fizemos a nova notícia, pra pegar os exames, e o médico já tá chamando. Ai, amor. E aí? Gosta de hospital? Gosta. Horrível, gente. Horrível. Gente, hoje já é o outro dia. Eu fui pro hospital, né? Não sei aonde eu parei de gravar isso. Eu sei que eu voltei pro hospital, aí eles me deram outro, por desculpando na veia. Não melhorou. Falei pra eles que não tinha melhorado, porque eu tinha arrumado outra dor, né, na barriga. Aí eles estavam desconfiando de apêndice, né, mas aí pegou os resultados dos exames, e viu que não tinha nenhuma alteração nos leócitos, alguma coisa assim. E aí, então, descartava apêndice. Mas não poderia me dar um remédio muito forte pra tirar totalmente a minha dor, como tramal ou morfina, porque senão ia mascarar a apêndice. E aí, quando eu voltasse pro hospital, voltando com dor, já era tarde, né, porque ele disse que apêndice é uma coisa rápida. Então, ele me deu só um voltorim, que foi uma injeção no bumbum. E melhorou um pouco ali na hora, mas quando deu de tarde, de noitinha, já comecei com bastante dor. Ontem à noite, passei a noite inteira, assim. A parte da noitinha, assim, na hora de dormir, daquele jeito que eu tava de manhã, sabe, tipo, com muita dor, de madrugada também, sempre que eu botava o pé no chão, acho que era por conta da friagem, doía, né, então eu já sabia que já tô... Então eu sei que pé no chão já dói, mas volta a doer, então já tô de sandália, e eu só tava indo correndo, assim, no banheiro, e mesmo assim eu voltava pro quarto com bastante dor. Mas agora já amanheceu bem melhor, meu xixi tá extremamente laranjado, laranjado mesmo, tá parecendo aqui as vitaminas C, sabe? É, eu acho que é por causa do remédio que eu tô tomando, que tá muito estranho, isso é até engraçado, mas... É isso, gente, melhorou bastante, já na hora de fazer xixi já não tá ardendo mais, que eu tô tomando remédio de pardência, a gente tomei dois comprimidos só, já melhorou super, e tem esse tantinho aqui de remédio, gente, ó. Três. Um antibiótico, na verdade são dois, né, e um buscopan composto, um buscopan desumantador. Então é isso, gente, que eu tô fazendo. Se Deus quiser, tô bem melhor. De noitinha já, já não vai doer mais. E cuidar, né, pra isso não acontecer mais. Então andando com a garrafinha, ontem, eu tava fazendo xixi bem pinhadinho, e eu falava, não, amor, tô bebendo água, o Paulo bebe água, o amor, tô bebendo. Hum, bebi nada. No dia, na hora que eu bebi 500ml, assim, uma garrafinha praticamente inteirinha, não foi cinco minutos, eu fui no banheiro e fiz xixi normal, como antes. E aí já deu uma aliviada. Parece que quando você faz bastante xixi de uma vez, alivia. Quando você vai lá com muita vontade, faz só um pinguim, continua doendo e fica doendo muito. Então, tomando bastante água, tipo 500ml por vez que eu bebo. É isso que eu tenho que fazer, né, forçar, tá, beber água sem querer, tava dando vômito de beber água. Porque eu não gosto de beber água, né, é ruim. É, como se diz. Eu já não sou criancinha, não é pra ficar lembrando, né, ficar brigando comigo pra tomar água, tenho que tomar água por mim mesmo. e é isso. Tô me forçando, tô lá, o bem saindo ruim. E é isso, gente. Agora eu vou começar o meu dia aqui, mas qualquer coisa sobre isso, eu conto pra vocês. Pessoal, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra chegar a todas as notificações. Eu vim aqui finalizar esse vídeo, porque a Angela agora, ela tá na casa da mãe dela. geralmente ela finaliza, mas ela não sabia o que que ia proceder, então ela não finalizou. Então foi isso aí que vocês viram. A Angela teve infecção de urina, a gente voltou com muita dor, e a gente pensou que era a pênis, né, a penicite, que a gente chama isso aqui no Goiás. Então, graças a Deus, não era, era só uma dor mesmo. Eu achei que era até a infecção subindo pelos zins dela, né, com tanta infecção de urina que ela tava. Vai desculpando a qualidade do vídeo, como agora e como de antes, né, do vídeo aí, vocês viram que em muitas partes ficou muito ruim os vídeos, que foi gravado com câmera, que o, é, que essa correria da Angela, em doente, né, a gente não deu tempo de botar pra carregar a bateria da câmera. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu joinha, igual eu falei, se inscreva no canal e ativa o sininho e segue a gente no Instagram pra você ficar mais pertinho da gente. Então é isso aí. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho